Fala, molecada, tudo bom com vocês? Fiquei sabendo que tem uma arma nova aqui no jogo e eu não testei ela ainda. Eu só sei que ela é uma granadeira meio estranha, que você, tipo, meio que puxa o material e aí ela transforma em ba... Eu não sei, é um negócio muito louco. Então, nesse vídeo, eu quero testar ela. Eu não sei se é muito difícil de pegar, mas eu vou jogar até eu encontrar ela. Por favor, tomara que não seja tão difícil. E é isso, mano. Vamos logo jogar, porque mais tarde tem Neymar em campo e eu preciso editar esse vídeo rápido pra assistir o menino Neymar. Então, mas eu continuo com 0,2 segundos pra deixar o seu gostei, senão o Neymar nunca vai jogar no time do Dereck. Ó, ficou show, hein, Neymar? Lembra também, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias. E, ó, o coach Dereckito na loja é exatamente a 5Y aqui. E aqui, Dereckito, se você usar, eu te amo. Cara, você me ajuda muito mesmo. E é isso, bora lá testar nova arma e boa sorte pra gente. Meu Deus, o que que é aquilo, velho? O bruto tava dançando um balé. Isso foi demais pra mim. Tem um cara aqui... Ô, tá louco, amigo? The Flopper King. O rei dos floppers acabou de morrer pra gente, ó. Hum, droga, eu pensei que ele ia dar sorte. Eita, tem mais gente aqui, mano. Calma. Isso. Ah, amigo. Você não vai morrer. É patético, velho. Que arma nojenta do cara. Ai, como esse jogo é divertido. Salve, surfista prateado, beleza? Bela bunda, hein? Ó, demorou. Só tô aqui procurando um negocinho. Ó, pump azul assim? O cara tá tomando chudão bem aqui. Uh! Oh! Mano. Respeita aqui, cara. Opa. Olha lá. Eu tô ouvindo. Esse pai é a nova granada. Ou é o Zouvo. Eu não sei, cara. Olha lá. Acho que é o Zouvo, né? Eu sei que a arma nova só tem três balas. Que? Morre. Nossa, boa. Vocês viram aqui a agilidade do garoto? Olha lá. Ele tava com lança-ovos mesmo. É, não sei não se é tão fácil achar essa arma nova não, hein? Tudo bem que, assim, tamo muito no começo da partida. Mas pera, tem gente aqui. Olha, tá em algum lugar aqui. Pô, tem duas pessoas aqui na real. Ó, subi. Subi. Mano. Oh! Essa shotgun é um milí... Mano. É inacreditável, velho. Ó, tem o cocó aqui, hein? De boa, cocó. Ih, tô com arma. Cocó. Show. Tem um cara aqui de shotgun. Cara, é inacreditável. Ai, ele só quitou, tá ligado? Ele não ficou um segundo ali pra me expectar. Como é bom matar esses caras, velho. Saia do meu lobby, psicopata. Chudinho. Olha lá, pegamos um bagulho novo. Ah, moleque. Reciclador, chama. Olha, faz uns barulho ainda. Ó, vamos testar como funciona. Ó, vou tacar no capa ali. É, só explodiu, né? Tá, então ela explode quando bate no negócio. É isso? Ué, não fez nada ali. Ah, segure tal para destruir elementos do ambiente e reabastecer sua munição. Tá, então a gente segura aqui, ó. Aí ela puxa e transforma em munição. Isso é da hora, hein, mano? Você pode quebrar qualquer coisa do mapa, então. Só que o máximo que dá, ó, é três munições, né? Pois é. E, ó, se eu não me engano, esse reciclador aqui tem duas raridades que é azul e roxo, tá? Eu acho, na real. Ouvi em algum lugar alguém falando isso. E, mano, eu acho que eu vou transformar isso aqui numa pump azul. Caraca, que susto, velho. Ah, ele tá ali. Caraca. Tomou. Abre. Tomou. Vai se ferro. Oh, que bando de gente insuportável, cara. É sério isso. Oh. O que foi isso, mano? Obrigado. Fala, milhão. Ah. Sorriso perturbador. O cara é do mal mesmo, velho. Tem que tomar cuidado. Vai, por favor, jogo. Me dá a coisinha nova lá. Olha os caras ali, hein? Olha os caras. Como eu queria uma granada agora, hein? Sem shield. Tô subindo. Uh. Tomou. Calma. Por favor, ninguém me derruba daqui. Tem mais um cara, né? Cadê ele, velho? Será que ele só fugiu? Opa. Fugiu, não. Ele tá por aqui, né? Que susto. Olha isso. É patético, cara. É patético. É que precisa de muita habilidade pra usar essa shotgun. Vocês não entenderiam, sabe? Só pro players como eu e tem gente ali. Ó, não tem ninguém com arma nova. Por favor, reciclador. Não. Isso. Mano. Uh. Quase acertou, amigão. Olha só, matou. Ô, sobe não. Olha isso. Ah, mano. Que bagulho pra ter. Ô, não dá. Não tem condições, cara. Pode parar já, mano. Por favor, para aí, velho. Eu tô triste, mano. Ô, jogo. Para de me colocar em lobby que as pessoas sabem o que estão fazendo, velho. Deixa eu só gravar um vídeozinho. Eu só quero ver arma nova. Só isso. Neymar. Por favor. Por favor, Ney. Me dá uma sorte. Deixa eu encontrar arma nova. É só isso que eu quero. Eu quero matar uma pessoa com arma nova. Aqui, talvez. Não. Aqui. Caraca. Eu achei no chão. Olha lá. Neymar, eu te amo. Obrigado. Caraca, mano. O Ney meteu essa moral pra gente. Não posso fazer feio agora, né? Vamos tentar estourar alguém aqui. Tomou. Que? Mano. Isso. Olha isso, mano. O que que tá acontecendo aqui, cara? Não é possível. Não. Pera. Entra. Vai embora. Nossa, eu atropelei alguém esse pá. Nossa. Nem ferra. Vai se ferrar, mano. Todo mundo tá aqui. Mano, eu atropelei alguém. Vocês viram isso? Aqui, arma nova. Ok. Ó, tô machando, cara. Agora começou um pouco mais de sorte. Opa. Nossa. Tomou na cabeça, velho. O que que acontece se eu puxar o milho? Não. Eu não queria fazer isso. Eu não sabia que dava dano, velho. Eu nem falei com ele. Olha ele. Foi mal o milho. Ah, mano. Só porque ele ia me dar uma espasa agora, né? Eu tenho certeza. Nossa, eu tô dando um rolê aqui no parque. O cara aqui. Nossa. Pera. Ah, não. Que? Mano. Ok. Pera. Olha só a arma que ele tinha. Calma aí. Calma aí. Eu tinha escutado mais tiro, velho. Nossa, cara. Tinha uma Scar, velho. Mano, eu tenho certeza que eu ouvi tiro pra cá. Nossa, tem um balzão aqui. Balzão. Uh, SMG. Mas eu não posso pegar, velho. Eu tenho que testar arma nova. Não tem jeito. Ah, o cara simplesmente sumiu. É isso. Ó o Neymar hoje, ó. Nossa, golaço no canto ainda. Esse vídeo tá saindo depois do jogo do PSG, né? É, pois é. E só porque eu falei isso, o PSG vai perder de 5 a 0, né? Legal. Mano, tem um cara aqui. Opa. Ele me viu, né? E algo me disse que ele é bom. Ele é bom, velho. Infelizmente. Oh. Olha isso. Mano, infelizmente, tem 50 pessoas por aqui. Deixa eu dar o no pé. Valeu. Tem um cara ali embaixo também, velho. Aí. Boa. Mano, o cara tá morto ali. Moleque, certo. Isso. Tem que rushar. Nem ferrando. Eu te amo, Scar. Eu te amo muito. Não tem ninguém aqui? Caramba. Ah, pelo amor de Deus. Eu ia matar o cara ali. O cara veio por... Ah. Futebol HD agradeceu o motorista do ônibus. Futebol HD jogou contra si mesmo. Ah, a pirataria tá indo longe demais, né, velho? Ó, essa é minha última tentativa, mano. Eu não aguento mais esse jogo. Sério. Valeu. Olha só. Que que foi isso? Que susto, velho. Olha, eu faço a menor ideia o que é isso. Mas o som é muito do mal. Mano, eu vou rushar ali, cara. Mano, não é possível todo lobby ser assim, cara. Isso. Ha. Ai, ai. Nunca que eu ia deixar você me matar e tem mais gente aqui, cara. É patético demais. O quê? Meu Deus. Esse é outro cara. É inacreditável o que tá acontecendo aqui hoje, mano. É tipo, não tem condições. É basicamente isso. O skill base de cara não tem condições. Não dá. Não dá. Eu só queria achar uma nova, mostrar pra vocês, mas não. Vem querer pular do prédio toda vez. Fala, Cocó. Tudo bom? Pipi, pipi, pipi. Show de bola. Vou contratar o Cocó. Vai. Vem comigo, amigão. Sozinho não tá dando, não. Olha o Robertson. Robertson, sai daqui, cara. Tem um cara ali, ó. Boa. Ele é bom pra cacete. Os caras tirando. Tem dois caras, então. Tem cinquenta caras. Ele acertou a minha cabeça, velho. Toma. Ó, árvore. Isso. O cara fez um peace control aqui, né? Parabéns. E, amigos, você tem? É, então. Sai daqui, árvore. Oh, que susto, velho. Eu de onde isso? Foi esse cara aqui? Foi de trás, né? Mano. O quê? Não é possível, cara. Não é possível. O cara demora muito pra morrer, velho. Mano, tem um cara aqui em cima. Olha. Ah, não. Pega! Meu Deus! Era pra pegar todos os tiros, velho. Nossa. Ah, não. Vai pra pu... Muito bom arma nova, velho. Principalmente quando você consegue achar ela, tá? Valeu. Yeah. Can I flex for a minute? Can I flex for a minute? Uh. Can I flex for a minute? Tchau, tchau.